Salve amigo do Alto Vídeos, agora é hora de papo de SUV, de um modelo que tem sacudido o mercado. Muita gente sonha em ter esse modelo e ele tá na disputa pelo topo do ranking de vendas. Sente só quem tá aqui com a gente, é o Raval H6, modelo da GWM, que é bonito, imponente, bastante tecnológico, mas será que ele é tão bacana assim no dia a dia, nas estradas, na cidade, na subida de serra? O que ele tem de positivo, de surpreendente e claro, aquilo que deveria ser bem, bem melhor, inclusive pensando nas condições que a gente tem aqui no Brasil e pra contar tudo isso pra você, no teste completasso, a gente rodou demais com esse modelo pra contar todas as verdades, só que tem um bônus especial, nós testamos tanto o modelo Heavy Híbrido Tradicional, como esse daqui, o P-Heavy Híbrido Plug-in, pra contar pra você todas as verdades que você só encontra aqui no Alto Vídeos, então tá na hora de você descobrir tudo isso com a gente, então bora lá, vamos nessa! E agora chegou o momento, você com o Alto Vídeos no Raval H6, então eu já vou começar falando aquilo que você não sabe, primeira coisa, esse carro conta com a plataforma Lemon, olha só que nome curioso, ela chegou ali na virada de 2020 pra 2021 com essa terceira geração, é a terceira geração já do Raval, e trazendo aspectos de modularidade, mais segurança, aços de mais resistência, proteção aqui pros ocupantes, isso se traduziu, inclusive, na nota de cinco estrelas no Ancap da Austrália. É claro que é interessante a gente esperar também outras notas, como do Euro NCAP, e eu falei, né? Raval H6, e a gente vê a nomenclatura lá na dianteira, Raval, e a marca é GWM. E o que significa GWM? Great Wall Motors, é a grande muralha da China com motores! Essa é uma holding, é um grande grupo empresarial que contempla diversas submarcas dentro do seu portfólio. E na China, Raval é uma marca, assim como o Euro, a gente tem o Euro aqui no Brasil, no segmento mais de entrada dos elétricos da GWM, Então, aqui a GWM é uma marca só, em outros mercados ela atua dessa forma mais segmentada. E agora, é interessante mostrar pra você, por fora, como é esse modelo. E chama atenção esse visual, esse design muito bem concebido, linhas harmônicas, fluidas, o carro tem imponência, tem porte, se destaca, tem um package, as linhas de distribuição de espaço, como se fosse o contorno ali de toda a silhueta do carro, muito bem trabalhado, é um carro que tem dimensões muito, muito interessantes, faróis full LED de ótima qualidade, e quando a gente observa os detalhes ali na dianteira, a gente nota uma ótima qualidade construtiva, a grade ali com aspectos 3D, que lembra, em alguns momentos, os modelos da Peugeot, mas a gente vê um trabalho de superfície muito legal. E isso se traduz em vários aspectos, em vários elementos, aspectos como nas curvas, nos vãos, nas partes internas aqui, de portas, por exemplo, a gente vê um esmero construtivo nesse aspecto, principalmente quando a gente observa do lado de fora. E essa lateral também muito harmônica, a gente tem rodas de 19 polegadas, perfil do pneu de 55, eu acredito que poderia ser maior daqui a pouco, eu falo mais a respeito disso para você ao contar sobre as impressões ao volante. Quando a gente acompanha essa lateral, vale destacar que ele tem um ótimo entre-eixos de 2,74, isso confere um amplo espaço aqui no banco traseiro, inclusive porque o assoalho é praticamente plano, a gente tem um ressalto ali bem tranquilo, e isso permite um bom nível de conforto realmente para quem vai atrás, mas como é clássico também, quando a gente pensa nos carros chineses. E em relação à distribuição dos espaços, o porta-malas também é bem generoso, com 560 litros, mas vale destacar que ele não tem step e sim um kit de reparo. Então olha só que visual muito, muito sensacional, esse teto panorâmico aqui com uma ampla abertura do teto solar, isso é um elemento de destaque muito, muito interessante. Quando a gente chega na traseira, também linhas muito legais, a gente tem lanternas de LED que possuem uma ligação ampla ali na parte do porta-malas, e vale destacar que o carro passou por tropicalizações para atender melhor ao gosto dos brasileiros. Então a gente teve emblemas reduzidos, a gente teve menos uso de elementos cromados lá na parte de fora, para que ele caísse no gosto dos brasileiros, e isso tem dado certo. Tem vendido muito, disputado a liderança com o BYD Song, que a gente já testou aqui no canal e você pode ver o vídeo completaço, e daqui a pouco eu conto mais sobre a minha impressão pessoal em relação a esses modelos, qual eu acredito que vale mais a pena. Agora eu quero contar para você um detalhe. Sabe quanto custa esse carro aqui, nessa configuração? Eu estou rodando com o P-Revy, mas a gente testou também o Heavy, o híbrido, esse daqui é o plug-in, e para contar tudo isso para você de uma forma bem completa. O P-Revy aqui no momento custa 270 mil reais. E agora eu quero contar para você sobre um grande destaque desse modelo aqui, do híbrido, que é justamente a parte de motorização. Então se segura na cadeira aí porque os números são avassaladores, afinal de contas esse carro aqui conta com um motor 1.5 turbo e mais dois motores elétricos. Sabe o que isso significa? Eu estou saindo do semáforo e vou mostrar para você o que significa aqui na prática. Vou dar um espaço aqui e olha só, quando a gente pisa, o carro decola. Olha como essa frente sobe, é impressionante isso, realmente sensacional. E a gente está falando aqui de 393 cavalos de potência, 0 a 100, na faixa dos 5 segundos. Olha só, é só dar uma apertadinha aqui que o carro responde, retoma de uma forma muito impressionante e com um torque em 77.7, são números muito incríveis, é um carro pesado, afinal de contas a gente está falando aqui de um modelo híbrido, mas com alta capacidade, bateria de 34 kWh, então claro, ele tem um peso considerável e acelera dessa forma, quem diria que a gente veria um SUV chinês com números tão impressionantes como esse. E os números que chamam a atenção não param por aí, porque você deve estar se perguntando, né, com tudo isso, como é o consumo. E claro, a gente vai ter diversas possibilidades aqui de configurações, mas pelos números do Inmetro a gente tem cerca de 25 km por litro com gasolina na cidade, 28 na estrada e a gente vai ter muitas variações, afinal de contas ele tem uma capacidade 100% elétrica pode ser de rodada, um modo 100% elétrico de 170 km, então vai depender muito, né, de como está a condição da bateria e também como está configurado aqui, o sistema, você pode deixar os motores a combustão para recarregarem as baterias também, lembrando que esse é um híbrido plug-in que permite dois tipos de carregamento por corrente alternada, contínua, então ele tem uma carga mais normal e uma possibilidade de um recarregamento mais rápido, que é raro no modelo plug-in como esse. Então vale destacar esse elemento neste modelo e impressionante, né, freio disco na traseira, suspensão multilink e daqui a pouquinho eu falo mais sobre como é o comportamento dele, porque os números de motor e transmissão são bem interessantes, lembrando que ele tem um câmbio automático aqui de duas velocidades, basicamente uma é utilizada mais para as velocidades mais baixas e também quando ele demanda esse nível de esforço maior que outra para altas rotações, velocidades superiores. Então isso daí acaba sendo um aspecto importante e o seletor de câmbio é aqui por um botão seletor redondo. E agora chegou o momento de falar do interior aqui, do Ravel H6, então é importante destacar que as linhas são bem concebidas, a gente tem uma porta muito bacana aqui com vários elementos empregados, diferentes materiais e um design integrado aqui em relação ao painel central. Agora um ponto aqui que deveria ser muito melhor e revisto inclusive para as condições do Brasil é o seguinte, aqui na região dos comandos, nessa parte frontal aqui de apoio, a gente tem a presença de Black Piano. Além dele refletir muito, ele é mais suscetível a arranhões e eu também acabei sofrendo com o calor em relação a esse ponto, porque aquece demais aqui, então as teclas e toda essa região aqui fica muito quente quando o carro fica estacionado no sol e a gente sabe como são as condições aqui no Brasil. Agora você pode ver os bancos aqui do Ravel e esse é outro aspecto que merece atenção, principalmente para quem vai rodar e tem mais altura, porque os bancos até que acomodam bem aqui em relação à parte posterior do encosto, mas o assento é muito curto, muito pequeno mesmo, então para trajetos curtos ok, agora para viagens longas isso tende a causar mais desconforto e para quem é alto também, a gente tem um console central aqui muito largo e ele acaba tendo um formato de Y aqui na parte mais dianteira, então no geral é um espaço relativamente estreito, relativamente não é para todo mundo, estou falando a minha impressão e eu tenho 1,86, então se você pretende comprar um Rava ou H6, fica ligado nesse aspecto para que depois você não se surpreenda com algo diferente do que você imagina. E agora vamos falar então deste painel aqui e é outro elemento que na minha opinião deixa a desejar considerando o posicionamento do carro e principalmente quando a gente vê a qualidade construtiva lá na parte exterior, aqui o interior para mim está um degrau abaixo, a gente tem um aspecto geral bons materiais, sensíveis ao toque, mas algumas texturas são simples como aquela empregada aqui na parte superior do painel, o volante tem aqui na parte do raio uma espessura que poderia ser mais grossa e ele poderia ter um aspecto mais requintado, mais sofisticado, parece que a gente está dirigindo um veículo mais do segmento de entrada, vou aproveitar a subida para sentir o carro acelerando de novo, é impressionante como anda esse SUV, então se você também valoriza veículo que anda muito, é um atributo para você deixar anotado aí. Mas eu estava falando aqui justamente dessa questão do volante, a gente tem aqui uma alavanca seletora para definição do ACC, piloto automático adaptativo, é algo que não é muito prático e não é muito funcional. Então a gente estava falando aqui do banco, da posição de dirigir, que é um pouco mais complicada também, de se achar um ajuste e nesse aspecto de ergonomia, então a gente tem uma alavanca aqui cujos comandos poderiam estar presentes no volante e a central multimídia foi muito pensada para condições do mercado chinês e outros mercados que não usam tanto o Android Auto e Apple CarPlay como a gente. Sabe por quê? Porque quando você está usando esses aplicativos para acionar comandos de ar-condicionado, aqui você tem que clicar no botão aqui de asterisco no painel, sair do Apple CarPlay, clicar no item de ar-condicionado para depois achar o ajuste ali de temperatura e também os ajustes de áudio, de volume aqui apenas no volante. Então no aspecto geral, a ergonomia desse carro deixa a desejar, na minha opinião, mas o funcionamento dele é bem bacana, é bem interessante, a gente tem a presença aqui de duas telas amplas, principalmente a central multimídia aqui, 12 polegadas. O cluster aqui, ela poderia ser um pouquinho maior, só que os elementos gráficos dela são muito bons, inclusive com a disposição aqui, como se fosse um computador de bordo, identificando a presença dos veículos à frente, é sensacional quando você vê isso. E outro aspecto interessante, o carro tem câmera 360 graus, muita eficiência, consegue girar aqui, observar por diversos ângulos e quando você dá seta, faz uma curva também, é acionado aqui o sistema de câmeras e isso permite uma visualização interessante ali do local onde você está trafegando. E eu estava falando, né? Disso tudo, falei da motorização, é importante destacar, hein? Que aqui, como o carro tem dois motores elétricos, inclusive um no eixo traseiro, ele permite condução por AWD também. Então, nesse aspecto de demanda, ele pode contar com tração nas quatro rodas, o que é um fator favorável, inclusive algo que não tem lá no BYD Song. E eu falei, então, de tudo que a gente tem aqui, então eu acredito que ele poderia ter mais botões físicos para facilitar a condução, mas é um carro com muita tecnologia embarcada, diversos itens de condução, semiautônoma, alerta de tráfego cruzado, a gente tem frenagem de emergência, inclusive para baixas velocidades, detecção de pedestres, sistema de alerta aqui em relação à manutenção de faixa, pilotor automático adaptativo. E eu queria destacar o seguinte, com o híbrido plug-in, eu peguei estrada com chuva e o ACC funcionou perfeitamente. Com o Heavy, com o híbrido normal, numa condição de chuva muito forte na rodovia Presidente Dutra, o ACC deixou de funcionar por um período ali. Então, fica esse registro em relação aos testes, às verdades, à real, que a gente procura contar sempre para você aqui no Auto Vídeos. E agora, vamos lá, mas como que é a sensação dele ao volante? E esse é um aspecto interessante. No geral, o carro é equilibrado, agora, o nível de refinamento, de condução dinâmica, para mim, poderia ser um pouquinho superior. Por quê? É um carro que anda muito, tem um powertrain aqui absurdo para andar de forma avassaladoramente forte. Agora, quando a gente procura sentir ali o nível de confiança nas curvas, apesar de ele contar com ótimos pneus, um bom nível de aderência, ainda não dá uma confiança tão grande de sentir ali a direção e onde o carro está. Ele, no geral, responde bem, mas poderia ser um pouquinho mais na mão. Agora, a suspensão desse carro é um elemento crucial. Isso porque ela acaba sendo, essencialmente, muito dura, eu diria. Até, olha só, a gente passou por uma lombofaixa, inclusive, neste momento. E o que acontece? O carro transmite muito, muito mesmo, as imperfeições do solo. E isso é algo que desagrada aqui, considerando a realidade brasileira, né? Que a gente tem, justamente, muitas imperfeições, lombados. Vou passar a lombofaixa de novo, bem devagarzinho. O carro acaba quicando muito e acaba tendo um curso de suspensão não muito grande. E isso acaba, também, se refletindo na presença de alguns ruídos internos, que não deveriam acontecer num veículo novo como esse. Eu senti mais esse aspecto no híbrido, aqui no plug-in, nem tanto. Mas esse comportamento da suspensão requer muita, muita atenção pra você, considerando a intenção de compra e pensar, justamente, nas condições que você, normalmente, acaba enfrentando no dia a dia. Por isso, fica ligado nesse aspecto. Então, essas são as minhas impressões ao volante. No geral, o carro é divertido, é confortável, anda bem, freia bem, tem um bom nível de estabilidade e frenagem. Além de retomadas muito, muito sensacionais. Mas a suspensão acaba trazendo um certo nível de desconforto, principalmente quando a gente enfrenta condições mais desfavoráveis de superfície. Agora, vamos falar do preço? R$ 280 mil, essa versão aqui, híbrido plug-in, é a versão intermediária. O Heavy, na faixa de R$ 210 mil, e são diferenças consideráveis, né? Lembrando que o Heavy tem um motor 1.5 turbo também e um motor elétrico e ali ele totaliza 243 cavalos, com torque na região dos 54 aproximadamente, falando de cabeça, aqui. Já é um desempenho interessante. Agora, o híbrido plug-in traz isso tudo, traz o teto solar aqui já como item de série. As rodas também têm elementos diferenciados no híbrido tradicional e nesse plug-in aqui a gente tem um elemento mais diamantado ali, ficam bem mais bonitas. E agora o ponto é o seguinte, hein? Será que vale a pena esses preços? A gente está falando também de um cenário ainda sem os aumentos, considerando os impactos da tributação, do imposto de importação que teve elevação para 2024. Então, se houver mudança já no momento da publicação deste vídeo na tela, a gente já atualiza isso tudo para você. E agora, todo aquele contexto, né? Apostar no híbrido, será que vale a pena? Ele tem uma garantia de 5 anos para o carro, 8 anos para o sistema híbrido. Como será que vai ser a evolução das baterias para os próximos anos? Também como vai ser a depreciação, o pós-venda, a liquidez desses veículos, disponibilidade de peças. A GWM vem com uma estratégia muito agressiva, com ampla rede de concessionários, parcerias. É uma marca que também adquiriu a fábrica da Mercedes-Benz aqui no interior de São Paulo para produzir localmente. Então, haverá chegada de outros modelos, inclusive picape, o que também tem a ver com a história da marca lá na China. Então, a proposta da GWM, assim como da BYD, é de chegar muito, muito fortemente no mercado. Nessa comparação entre Song e o H6, eu acredito que o Song, o BYD Song Plus, está num patamar mais elevado, tanto em relação à tecnologia empregada no sistema híbrido, como na qualidade do design, a qualidade construtiva, o nível de refinamento, tanto do design interno, mas, principalmente, quando a gente pensa no interior, em que o padrão de acabamento é muito, muito elevado e de muito bom gosto no BYD Song. Agora, a gente também tem uma diferença considerável aí em relação à potência. Por isso, que aqui no Auto Vídeos, a gente sempre respeita muito o lance de que não existe um carro bom para qualquer pessoa. Existe um carro ideal de acordo com o seu perfil. E se você quer saber como escolher bem o seu carro, a gente também te ajuda com o Código dos Carros, a nossa série de vídeos com os oito mapas completassos para você fazer o melhor negócio. Olha só, que fenomenal! Então, é só acessar codigodoscarros.com.br e garantir o seu acesso agora mesmo, podendo comprar com tranquilidade e economizando muito, muito dinheiro mesmo. Agora, eu quero ouvir a sua opinião. solta a voz! Diz aí se você curtiu, se você se surpreendeu com o H6, acha que nessa disputa com o BYD, qual vale mais a pena? Ou você acredita que ainda é interessante apostar em marcas tradicionais, como Toyota, Volkswagen, outras que vêm para essa disputa aí dos SUVs híbridos? Em quem você aposta? Diz aí nos comentários, deixa o seu like, compartilha com seus amigos, lembra de seguir o Auto Vídeos em todas as redes, porque o mundo dos carros, dos SUVs, das caminhonetes, dos ônibus, caminhões, motorhomes, roda aqui com a gente, com as verdades que você só encontra aqui. Valeu demais então pela atenção, até a próxima, obrigado e um grande abraço!